O senador Cleitinho, em vídeo divulgado pelas redes sociais, reagiu às notícias de que foi incluído em um inquérito que vai investigar cidadãos que apontaram falhas e omissões do governo federal e das Forças Armadas no contexto da catástrofe do Rio Grande do Sul, sob a alegação de que estariam propagando fake news. Cleitinho mostrou que não divulgou nenhuma informação falsa e disse Olha a covardia que eles estão fazendo comigo. O certo é errado neste país. O senador enfatizou que não cometeu nenhum crime que justifique uma investigação. Cleitinho disse ainda que não via sequer motivos para falar no assunto e disse O momento agora é de todos os políticos se unirem para poder salvar vidas e reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, mas a verdade precisa ser dita e eu tenho que provar para vocês aqui que eu não fiz fake news. O senador relatou que divulgou vídeos reais que recebeu de cidadãos que estavam enfrentando entraves para levar atuações ao Rio Grande do Sul. Cleitinho mostrou ainda que a nota da CONFAS dispensando documentos fiscais foi editada após a divulgação do vídeo, confirmando justamente o que ele havia dito. Um senador também mostrou trecho de reportagem mostrando que a NTT iria anular multas e disse Se vai anular é porque teve multas. Cleitinho mostrou ainda o vídeo do governador de Santa Catarina, Jordinho Melo, confirmando a aplicação de multas. Cleitinho disse O senador se exaltou mostrando que a velha imprensa omitiu ao divulgar seu vídeo. Ele disse Sabe o que estava no meu vídeo? Eu falando para pegar 5 bilhões para fazer campanha para político e colocar lá no Rio Grande do Sul que eu fiz esse projeto. E nenhuma imprensa noticiou isso que eu fiz não. Que eu fiz esse projeto. O projeto do senador Cleitinho determina que fundo eleitoral seja usado para combate a calamidades. Para pegar esses 5 bilhões que tem agora para enfiar no rabo de político e devolver lá no estado do Rio Grande do Sul. Cleitinho sugeriu aos seus detratores que abracem essa causa e pressionem os políticos para apoiarem o projeto e destinarem o fundo eleitoral aos desabrigados. Na tribuna do Senado, o senador questionou. E eu deixo aqui essa pergunta para a população brasileira. Onde mais é a prioridade? Para onde você, que é o patrão que paga imposto, quer que o seu dinheiro volte? Para o bolso do político ou para a população do Rio Grande do Sul? Onde mais é o patrão que paga imposto, quer que o seu dinheiro volte?